Acabou, Anakin! Eu estou em terreno firme! Você subestima meu poder! Não faça isso! Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir os Sith! Não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força! Não jogá-la nas trevas! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! Eu te odeio!